Deus e R20 Deus e R20, diamante lapidado Eu cheguei, foi pra ficar e o nosso band é o mais pesado Não tive uma vida fácil, não quero nada de raça Sou menor, revelação, inspiração pra me aquebrada Que tem a conta de casar e a coroa tá sorrindo Sigo sempre pelo certo e os promessos tão fluindo Já disse que eu sou menor, mas acata a minha visão O levante da favela vive a vida de patrão Já disse que eu sou menor, mas acata a minha visão O levante da favela vive a vida de patrão Deus e R20, diamante lapidado Eu cheguei, foi pra ficar e o nosso band é o mais pesado Não tive uma vida fácil, não quero nada de raça Sou menor, revelação, inspiração pra me aquebrada E eu já disse SP, é o Deus e R20, inspiração pra me aquebrada Deus e R20, diamante lapidado Eu cheguei, foi pra ficar e o nosso band é o mais pesado Não tive uma vida fácil, não quero nada de raça Sou menor, revelação, inspiração pra me aquebrada Que tem a conta de casar e a coroa tá sorrindo Sigo sempre pelo certo e os promessos tão fluindo Já disse que eu sou menor, mas acata a minha visão O levante da favela vive a vida de patrão Já disse que eu sou menor, mas acata a minha visão O levante da favela vive a vida de patrão Deus e R20, diamante lapidado Eu cheguei, foi pra ficar e o nosso band é o mais pesado Não tive uma vida fácil, não quero nada de raça Sou menor, revelação, inspiração pra me aquebrada E eu já disse SP, é o Deus e R20, inspiração pra me aquebrada Eu cheguei, foi pra ficar e o nosso band é o mais pesado Não tive uma vida fácil, não quero nada de raça Sou menor, revelação, inspiração pra me aquebrada